Enigma do Oriente Fala pessoal, bem-vindos ao canal Enigma do Oriente, eu sou o Igor Silva Tudo bem com vocês? Gratidão a todos vocês por estarem aqui, mais um vídeo com a gente O nosso tema hoje é como está a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você Você vai mentalizar e vamos descobrir o que essa pessoa está pensando em relação a você Como está a cabeça dela em relação a você, tá bom? Opção 1, São Lázaro Opção 2, Santa Bárbara Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Opção 3, Santa Catarina Opção 4, Santo Autório Para quem nunca teve nada, nunca teve relacionamento É uma amizade antiga ou uma amizade nova Vocês acreditam que tem gente que não consegue entender a opção 3 e 4? Por isso eu vou falar de novo São para pessoas que nunca tiveram relacionamento Você nunca teve relacionamento com essa pessoa Você a conhece ou até está conhecendo, mas nunca teve relacionamento Entendeu? Adapte a sua situação Lembrando, não conseguiu fazer a sua escolha Dê uma pausa no vídeo Para que você possa fazer a sua escolha realmente de uma forma tranquila Tá bom? Bom, quero lembrar vocês da promoção onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Não precisa marcar horário A resposta é via gravação de áudio pelo WhatsApp Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalho Olhem nos comentários Depois que eu comecei a implantar A energia da positividade Muita gente aprendendo a ser positivo Ou positiva E com isso conquistando coisas na sua vida Isso que é bem legal, né pessoal? Então a missão do canal Está sendo cumprida Porque está sendo feita da maneira correta Falei errado aí, mas todo mundo erra Está sendo feita da melhor maneira possível Estou conseguindo fazer o que é determinado Que é trazer um pouco de auxílio para vocês E ensinar que vale a pena ser positivo Ou positiva, tá bom? Canal Enigma do Oriente Vamos para a opção de São Lázaro A opção número 1 Para quem já teve relacionamento com essa pessoa Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Que está aqui no canal, tá bom? Viva São Lázaro Mentaliza essa pessoa Traz a energia dessa pessoa para cá Na hora de fazer a escolha Faça a escolha realmente Se concentrando, tá? E se o montinho não combinar com você Veja o outro montinho Vai adaptando a sua situação, tá bom? Desde já eu agradeço a vocês por tudo E que São Lázaro possa abençoar o caminho De cada um de vocês aqui do canal, tá bom? Viva São Lázaro Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Então pessoal, para você que escolheu aqui a opção número 1 São Lázaro São Lázaro Como anda a cabeça dessa pessoa hoje em relação a você? Bom, presta atenção aqui Essa pessoa Ela está pedindo auxílio à espiritualidade, tá gente? Ela vem pedindo auxílio à espiritualidade Por quê? Porque essa pessoa hoje Ela realmente sente que ainda tem sentimentos por você É uma pessoa que hoje Ela sabe que Você foi uma pessoa que foi sempre leal a ela Ou a ele de uma certa forma E essa pessoa sente falta disso E ela vibra uma energia de se comunicar com você Essa pessoa tem feito rezas, orações, tá? Essa pessoa realmente está nutrindo por você ainda o sentimento E hoje, hoje ela tem um desejo sim de se comunicar com você Ela vibra isso, pensa muito nisso É uma pessoa que vem à confirmação aqui Uma carta cavaleiro de espada Que fala que essa pessoa aqui gostaria muito de ter uma conversa com você É uma pessoa que procura saber de você, tá? E veja essa pessoa futuramente te procurando, tá? E veja ela querendo conversar com você Essa pessoa aqui é uma pessoa orgulhosa É uma pessoa ciumenta Mas eu vejo as situações de vocês passando por um destravamento Essa pessoa tomando algum tipo de ação Parece que essa pessoa estava parada Não fazia nada, não se comunicava, estava afastada Mas eu vejo que essa pessoa aqui vai retornar Algum tipo de contato com você Vai destravar essa situação aí, tá? Pra maioria das energias É uma pessoa que eu vejo aqui Ela buscando o equilíbrio da situação entre vocês Por quê? Porque essa pessoa e você tem um relacionamento kármico Vocês têm uma ligação de uma certa forma Que não tem como ser cortada Por mais que você tente Ou essa pessoa tente Não tem como se desligar uma da outra, tá? Eu vejo essa pessoa mais racional Tendo que tomar algum tipo de decisão, tá? E essa decisão ela vai tomar Após ela tomar essa decisão Eu falo pra você que você realmente Vai ter algum tipo de comunicação vindo da parte dela Por quê? Ela vai tomar a decisão, tá? Essa pessoa, assim que ela tomar essa decisão Ela vai se comunicar com você Entendeu? Ela vai reconhecer pra você que teve algum erro Ou cometeu algum erro com você E esse afastamento eu vejo que ele vai terminar de uma certa forma Entendam vocês que eu estou falando Que o afastamento vai terminar Não que vocês vão ficar juntos Esse afastamento termina E essa pessoa vai querer conversar com você Isso é certo, é fato Essa pessoa não perdeu a esperança ainda De ter pelo menos a sua amizade E vejo ela se sentindo capacitada De superar qualquer tipo de obstáculo Para poder ter um equilíbrio de novo com você Para ter uma reconciliação A nível de pelo menos vocês serem amigos Aí daí pra frente Quem vai decidir o que vai ocorrer Nessa relação é você Mas que essa pessoa vem falar com você Vem se comunicar Após ela tomar uma decisão Ela vem Por quê? Essa pessoa é uma pessoa que ela tem sim Um sentimento por você ainda E esse sentimento que faz ela pensar muito em você Querendo ou não Essa pessoa pensa e sempre pensou em você É uma pessoa que sabe que tem que escolher uma direção Por isso ela tem que tomar a decisão Que tanto estou falando aqui pra vocês E vejo assim ela fazendo Eu vejo ela tomando essa decisão Se comunicando com você Essa pessoa parece que ela tem muito medo Que você possa seguir a sua vida Ela tem medo de te perder de vez É muito louco isso Mesmo para algumas pessoas que passaram certo tempo Essa pessoa nutre esse medo ainda E ela pensa em você sempre de uma forma mais carinhosa E pensa também Que pode não ter sido totalmente honesta ou honesta com você Ela reconhece que errou com você em alguma coisa E ela quer conversar com você Adapte a sua situação Porque é uma tiragem para várias energias É impossível que combine com todo mundo Coloque o seu nome no sexto de orações Para que São Lázaro abençoe seus caminhos Para que São Lázaro possa realmente trazer pra você Tudo aquilo que é seu por merecimento E que você possa sim Conseguir seus objetivos Então Deixe no comentário aí o seu nome O nome das pessoas que você gosta Para que São Lázaro Possa abençoar os seus caminhos Bom Chegou a hora de mandar o alô Quero mandar o alô para o canal 11 Quero mandar o alô para a Vanessa Sandra Viana O Neide da Silva Elisete Noleto E música de pobre Esse canal também é muito bom Pessoal Todo mundo que participa do canal Enigma do Oriente Recebe o alô Vocês estão inclusos nas minhas orações Nas minhas rezas diariamente Então contribua com o canal Para que o canal possa crescer E vocês possam ter sempre mais conteúdos Tá bom Bom Lembrando a vocês da promoção Onde eu respondo 5 perguntinhas Por um valor simbólico A resposta é via gravação de áudio Pelo WhatsApp Tá bom Sem necessidade de marcar horário Canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 2 Da Santa Bárbara Essa Santa maravilhosa Que a Santa Bárbara possa abençoar cada um Que está vendo esse vídeo Que ela possa trazer para você Benças Vitórias e prosperidade Coloque o seu nome nos comentários Para Santa Bárbara Tá bom E vamos para a opção número 2 Para você que já teve relacionamento Com essa pessoa Como está a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Mentalize essa pessoa por favor Canal Enigma do Oriente Vamos ver Como está a cabeça dessa pessoa hoje Vamos ver Vamos ver como está a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Pessoal aqui do número 2 Da Santa Bárbara Que você já teve relacionamento com essa pessoa Como anda a cabeça dessa pessoa aqui Em relação a você Bom, essa pessoa aqui Presta atenção Ela se afastou de você em primeiro lugar Sentindo amor por você, tá Ah Igor, mas ela foi embora Tantava Mas se afastou sentindo amor Sentimento existe, tá E essa pessoa aqui A energia dela é de uma renovação entre vocês, tá Essa pessoa não conseguiu seguir a vida dela adiante E deixar você para trás Essa pessoa não esqueceu você, tá Eu vejo ela querendo uma estabilidade Uma concretização Isso é o que ela pensa Ela pensa ainda em viver felicidade com você, tá Parece que ela pode estar com alguém E não foi legal Não está bem a situação dela com essa pessoa Porque essa pessoa não conseguiu te deixar para trás Não conseguiu te esquecer De novo Outra carta que fala Que essa pessoa se afastou de você pela mente Existe amor Esse amor é mais forte do que o orgulho dessa pessoa Por isso eu vejo aqui essa pessoa com a energia De se movimentar Exatamente É uma pessoa que mesmo distante Pensa em você Não consegue esquecer o passado Você realmente faz pauta Gostou de ouvir isso, né Para que essa pessoa possa te ver Ela vai ter que fazer uma viagem Ou vai te convidar para fazer uma viagem, tá Eu vejo aqui movimentações acontecendo Uma transição de reparação Na sua vida O que significa isso, Igor? Essa pessoa tem o desejo de reparar alguma coisa Que ela possa ter te feito de errado, tá E vejo ela muito positiva para fazer isso Para reparar esse erro, tá Adapte a sua situação Mas essa pessoa aqui tem sentimentos por você E vejo que logo você vai ter sucesso Em relação a essa pessoa Vejo uma estabilidade Vejo uma transformação Eu vejo essa pessoa se dedicando a você Ela já pensa em fazer isso A mente dela passa isso Ela pensa em ter alegrias com você Pensa sim, tá Em superar as dificuldades E permitir que o que ela sinta Que ela sente por você Possa crescer, tá bom Essa pessoa aqui, hoje Ela pensa em você de uma forma tão forte Que chega a sugar suas energias Por isso que de uma certa forma Você não consegue também Esquecer essa pessoa, tá Essa pessoa carrega uma energia de arrependimento E também uma energia de amor Hoje, na carta 2 de copas aqui Essa pessoa deseja uma reconciliação com você Essa pessoa entende que o amor verdadeiro Ela sentiu com você, tá Sabe que errou Quer compensar isso Quer uma harmonia com você Essa pessoa se sente completa com você Ou completo com você Existe muito desejo Existe muito fogo E a vontade sim De deixar essa paixão fluir, tá Se a pessoa quer de novo uma aliança com você Na mente dela E veja essa pessoa lutando por você, tá Essa pessoa tem total compreensão Tá Que pode sim Reconquistar o seu amor É uma pessoa que ela tem o desejo De trazer uma estabilidade ainda Para a relação de vocês Para que vocês possam sim Ter um equilíbrio maior Para muitos que não estão falando com essa pessoa Essa pessoa vai voltar a falar com você Do nada, tá E vai querer uma estabilidade Do nada ela vai aparecer assim Que nem um mágico Pum Você vai ter que tomar um susto Essa pessoa aqui tem amor por você E o amor ficou mais forte Mesmo ela estando tão longe de você Essa pessoa aqui vai disputar você Seja com quem for Porque quer trazer uma transformação Para a sua vida Preste atenção Para quem está junto de alguém aí, tá Preste atenção Essa pessoa Ela vai renovar o laço com você Ela vai sim Ter uma estabilidade maior com você Todo relacionamento passa por um mau momento Essa pessoa aqui não tem intenção nenhuma de te deixar Para você que está com essa pessoa Pare de botar caraminholas na sua mente Vem uma estabilidade maior para você Vem uma transformação O amor de vocês vai ficar cada vez melhor Essa pessoa e você estão conectados pela espiritualidade, tá Essa pessoa não te trai Essa pessoa tem só você Essa pessoa só não quer te falar Por alguns problemas que pode estar passando Mas essa pessoa é muito grata por você estar na vida dela, tá Ao amor de vocês Essa aliança vai ficar cada vez mais sólida Não tem ninguém na jogada Essa pessoa tem desejo por você ainda Tem uma grande paixão, tá E vejo aqui essa pessoa se declarando ainda para você E trazendo mais estabilidade Para o amor de vocês Portanto Se você está com alguém E tem dúvida se essa pessoa está te traindo ou não Porque ela ficou um pouco diferente Tudo caraminholas na sua mente Essa pessoa só tem você Só que todo mundo passa por um momento Tá Onde precisa realmente Buscar o seu eu E dar uma paradinha Desacelerar um pouco, tá bom? Essa pessoa tem só você e te ama Viva Santa Bárbara Se você achou que não combinou com a sua realidade Participe da nossa promoção Onde eu respondo 5 perguntas Por um valor simbólico Nosso WhatsApp é o 2199-703-7548 Fazemos e desfazemos qualquer tipo de trabalhos espirituais Principalmente na área amorosa Respondemos 5 perguntas por um valor simbólico Resposta via gravação de áudio pelo WhatsApp Coloque o seu nome para Santa Bárbara te abençoar Para que a Santa Bárbara possa abrir os seus caminhos Quero mandar louco Paulo Sérgio Marques Valesca Letícia Suliane Paiva Maria Neudilene Cássia Aparecida Ângela Abadia Cássia Aparecida, já falei Cordélia Correia Luzinete Pereira Ângela Cleide Seixas Simone Santos Marcos Vinícius Anabela Bia Moura Todas essas pessoas participam diariamente do canal Enigma do Oriente Por isso elas recebem alô Essas pessoas compartilham vídeos e estão sempre ligadas nos nossos vídeos Faça como elas, participe E tenha aqui o seu nome falado no canal Enigma do Oriente Vamos para a opção número 3, Santa Catarina Para quem nunca teve nada com essa pessoa Vamos ver como anda a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Traz 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 a energia dessa pessoa para cá E vamos ver Como essa pessoa Como está a cabeça dessa pessoa hoje Em relação a você Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva É uma amizade nova, uma amizade antiga Alguém que você está conhecendo, hein pessoal Vamos ver Viva Santa Catarina Essa carta apareceu e voltou, gente Como é que pode, né Será que essa pessoa que você está tendo amizade quer você? Será que você faz parte dos planos dessa pessoa? Canal Enigma do Oriente Eu sou Igor Silva Ficou melhor assim, né pessoal? Pessoal do número 3, se escolheu aqui a Santa Catarina Coloque seu nome e participar da corrente de oração da Santa Catarina Que ela possa abençoar você e abrir os seus caminhos, tá? Bom Para quem escolheu esse montinho número 3 Se essa pessoa que você está conhecendo Ou que você conhece Como está a cabeça dela em relação a você? Bom, eu vejo uma movimentação favorável, tá? Eu vejo o renascimento de um relacionamento aqui Essa pessoa aqui hoje Eu vejo ela tomando realmente Sabendo o que ela quer, tá? Essa pessoa tem uns sentimentos grandes por você E virá a possibilidade sim De vocês ficarem juntos Eu vejo que é uma pessoa que Ela quer um sentido novo na vida dela Ela está com muita clareza do que ela quer E o que ela quer é você Quer uma estabilidade para ter um relacionamento com você Quer aproveitar essa nova oportunidade Não é ilusão da sua parte Essa pessoa te deseja Eu vejo uma sorte muito, muito grande Para que esse relacionamento possa realmente acontecer Eu vejo a chance de um relacionamento sério entre você e essa pessoa Ela já pensa nisso Ela entende que o movimento é positivo Entendeu? Para vivenciar um amor Uma história com alguém Vejo ela se destravando Essa história Ela quer viver com você Ela tem total certeza que ela quer um relacionamento com você Se depender só da vontade dessa pessoa Vocês vão ter um relacionamento É uma pessoa que ela tem até um certo ciúme de você já Veja ali equilibrando as energias para ter você na vida dela Para que essa amizade possa sim passar para um outro nível Essa pessoa quando pensa em você Ela fica planejando momentos com você E desejando pôr esses momentos em prática Então eu vejo aqui um total favorecimento Para que você e essa pessoa Possam sim ficar juntos De uma forma muito benéfica Onde você vai colher muitos frutos Em relação a essa pessoa aqui Uma pessoa que te quer bem E tem uma energia de trazer uma estabilidade maior para a sua vida É uma pessoa que eu posso te garantir que hoje Essa pessoa Ela está passando por um grande momento de reflexão Por isso que ela pensa bastante Para não errar com você de maneira nenhuma Então eu vejo aqui Essa pessoa colocando O que ela deseja em prática Com muita responsabilidade Sabe o que está fazendo E ela vai sim Se permitir Viver esse relacionamento com você É um relacionamento que vem Na forma de uma completude maior para a sua vida Onde vai te trazer estabilidade amorosa E estabilidade afetiva E uma estrutura maior para a sua vida Essa pessoa quer formar uma família com você Quer concretizar o sonho dela Quer ter uma família E quer realmente um relacionamento sério Para muitos Essa pessoa vai te fazer um convite Vai querer noivar com você Vai querer casar Vai querer morar junto Adapte a sua situação É uma situação que envolve amor Tem tudo para que esse amor Possa acontecer Realmente De uma forma honesta De uma forma verdadeira E essa pessoa Vem na sua vida Para trazer uma grande mudança Parece que seus caminhos Não estavam muito bem E essa pessoa Vem para poder equilibrar E trazer a mudança Tão esperada Que você estava precisando ter Na sua vida Essa pessoa Vem para ser Um elo a mais Na sua vida E para concretizar Sim também Seus sonhos Essa amizade Vai sim Virar um relacionamento Essa pessoa Pensa nisso Está na mente dela A cabeça dela Está pensando exatamente nisso Nesse momento Adapte a sua situação Se você achou Que não combinou Com a sua realidade Faça tiragem Participe da promoção De responda As 5 perguntinhas Por um valor simbólico Nosso whatsapp É o 2199 703 7548 Deixe o seu like Ative o sininho Se inscreva em nosso canal Pessoal Compartilhe esse vídeo Com seus amigos Vamos para a opção Número 4 Santo Antônio Pessoal Mas antes Tem mais alô Sei que vocês gostam Vamos mandar alô Para o Jorge Pimentel Para Maria Luisa O Neide da Silva Wilton Barbosa Cristiane Rangia Sali Correia Sali Correia Rejane Padilha Olha a Padilha aí Maria Fátima Aparecida Maria de Souza Emiliana Sena Cássia Aparecida Dona Colorida Fala Dona Colorida Francisca Tavares Rita Darus Emiliana Sena Margarete Ferreira Todas essas pessoas Estão ligadas No canal Enigma do Oriente Faça como elas Participe Deixe o seu like Ative o sininho E se inscreva Em nosso canal Opção número 4 Para quem nunca Teve nada Com essa pessoa É uma amizade antiga Uma amizade nova É aquela pessoa Que você está querendo Como está a cabeça dela Quando ela pensa em você Quando ela te vê Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Traz a energia Dessa pessoa Para cá Por favor Pessoal E vamos descobrir Aqui Na opção 4 De Santo Antônio Coloque o seu nome Na corrente De oração Para que Santo Antônio Abençoe seus caminhos Abençoe a sua vida E possa te trazer Todo o axé Que você merece Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Em relação a você Camal Enigma Do Oriente Igor Silva Falando De Niterói Para o mundo Então pessoal Preste atenção aqui A opção 4 Santo Antônio Como está a cabeça Dessa pessoa hoje Em relação a você Bom Hoje Essa pessoa Está muito Uma vida Pelo desejo Essa pessoa Quer te ter Ela quer ter momentos Com você Quentes Momentos gostosos Em vez de ela Se comunicando Fazendo um convite Para você Eu vejo Uma notícia inesperada Aonde vai Deixar você Assim Na dúvida Se você vai aceitar Esse convite Ou não Eu vejo Muito desejo sexual Eu vejo Essa pessoa Leal a você E vai fazer Esse convite Para vocês Terem essa oportunidade Única na vida De vocês Que pode ser O início De uma relação Maravilhosa Tá bom Eu vejo Leveza E alegria E a concretização De sonhos Essa pessoa Definitivamente Ela quer você Nos caminhos dela Tem muito desejo Tem muito Afeto Aqui E essa pessoa Quer reconstruir A vida dela Ao seu lado Essa pessoa Aqui Ela quer trazer Uma estabilidade Ela quer oferecer Estabilidade dela Para você Quer oferecer Amor Ela quer Realmente Ter essa oportunidade Ela está Com total Compreensão Que você Pode ser A pessoa Que vai realmente Trazer o amor Para a vida dela Porque essa pessoa Já passou por Muitas situações Ruins Entendeu Hoje ela está Com mais clareza Ela pensa em você Pensa com uma energia De equilíbrio De amor Uma energia De ter uma estabilidade A carta do mundo Fala Que essa pessoa Já quer ter Uma plenitude Com você Ela entende Que você veio Com a energia De realização Energia de sucesso Ela acredita Que vocês vão ter Momentos felizes Sucessos juntos E vitórias Que vocês vão conseguir Realmente Os objetivos De vocês Aqui existe Uma conexão De vidas passadas Por isso Que vocês Têm essa sintonia Tão grande E vejo Que vocês estão Tendo através Da espiritualidade Uma nova oportunidade De se reencontrar Se se reencontrarem Outras vidas Estão se reencontrando Agora Essa situação De vocês Vai entrar Numa evolução Muito rápida Aqui Muitos vão iniciar Um relacionamento Assim Papo Uma coisa rápida Sem explicação Sentimentos verdadeiros Aqui E você Se entregando A essa pessoa E assim Ela também Fazendo Se entregando A você Se entregando A você Com muito desejo E vai te fazer Um convite Para fazer uma viagem Ou vai viajar Para te ver Adapte a sua situação Mas o importante Que essa pessoa Está pensando Que está no caminho certo E ela deseja Ela entende Que é a hora De sentar e conversar Para te fazer Um convite Para te fazer Alguma oferta Aí Aonde você vai Gostar muito De saber Essa oferta De ouvir Essa oferta E depois Dessa oferta Haverá uma oportunidade De crescimento E essa pessoa Vai colocar Tudo que ela planeja Em prática Todos os desejos Que ela tem Em relação a você Aqui Aqui para muitos Haverá um relacionamento Único Um relacionamento Que talvez você Nunca tenha tido Na sua vida Essa pessoa Está vindo Realmente trazer Uma completude Total Na sua vida Adapte a sua situação Essa foi a opção Número 4 Do Santo Antônio Deixe o seu nome Na corrente de oração Para que Santo Antônio Abençoe os seus caminhos E traga tudo Que é seu Por merecimento Na sua vida Desde já Eu te desejo Muitas conquistas Muitas vitórias E muita prosperidade Esse é o canal Enigma do Oriente Um beijo no coração De cada um De vocês